Então, nós aqui de novo. Ah, até você enjoar. Quem vos fala é a Andréia Rodrigues, professora de bolos artísticos. Ah, meu forte é Chantilly, é. E hoje, segunda-feira, hoje estamos a nossa segunda live do projeto Deia Convida. Tá, meus amores? Entrem e sintam-se à vontade para fazer perguntas sobre Chantilly. Esse é o tema da nossa live de hoje. Tá bom, amores? Hoje, pessoal, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live. É uma live de decoração. Na segunda-feira passada, chegamos a 750 pessoas ao vivo, todo mundo junto. É, meu bem. E hoje eu gostaria muito que a gente passasse esse número. E vamos, sem mais delongas, vamos começar. De hoje. Preste bem atenção, que eu vou falar nessa live sobre ponto de Chantilly. Se você prestar bem atenção, você já vai aprender. Tá, gente? Olá! Eita, cara da riqueza! Para, nem tanto. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô ótimo. Se apresente para a sua soma. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Tavares. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Sou confeiteiro cake design já há dois anos na área. E hoje eu vim aqui a convite da Deia. Me sinto muito honrado. Desde já quero agradecer o convite. E eu vou passar para vocês uma técnica de decoração que tá super em alta aí agora, ultimamente, na confeitaria. Que é bastante conhecida como wave cake. São aquelas texturas aleatórias na lateral do bolo. E umas decorações aí que eu fiz aqui. Eu já deixei um trechinho pronto para a gente adiantar. E eu espero que vocês gostem. Aquela textura, esse sotaque é maravilhoso. Primeiro eu quero que você diga. Primeiro eu quero que você diga. Como que eu faço para seguir o Felipe? E para ver o trabalho do Felipe e as decorações do Felipe? Então, gente, para quem ainda não me segue, o meu Instagram é arroba felipetavarescortines. O Tom vai fazer o seguinte. O Tom vai fazer o seguinte. Ele vai colocar muitas vezes... Preste atenção nos comentários, tá? Que o Tom vai colocar muitas vezes o Instagram do Felipe. E é só clicar em cima, Tom? Do comentário? Ou pelo menos para saber onde é, né? Então vamos lá. Tá dando para ver bem? Tá dando para ver bem. Tá claro, desculpa, boa iluminação? Sim, eu só estou escutando um eco quando você fala. Tá dando eco? Pode falar, pode continuar. Então vamos lá. Aqui eu já bati o meu jantinho. Tá, gente, ó. Tá dando para ver aí? Deixa eu ver aqui do outro. Você tá cortado. E eu vou hidratar ele aqui com água gelada. O líquido mágico, né? A gente tem que ver com a cadeia também. Quer que chegue mais perto? Tá meio longe. Tá meio longe. Pra cá. Ponta mais para baixo. Tá dando para ver? Isso, isso, isso. Então vamos lá. Eu vou hidratar ele todo com um pouco de água e depois eu vou tingir ele. Vou tingir ele todo de uma cor só. Vamos mostrar direto na bacia? Mostra aqui. Dentro da bacia. Então aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem poroso? Tá. O que você tem dentro dessa bacia? Aqui eu tenho um chantilinho batido. E como que bateu? Eu bati meio litro de chantilinho. Como é que bateu o chantilinho? Eu bati meio litro de chantilinho bem gelado. E coloquei aproximadamente seis colheres de sopa de leite em pó. Não tem leite em pó? Mas eu não coloquei a colher de sopa muito cheia, tá? Não tem leite condensado? Não. Eu tô hidratando com água gelada. Tá. E por que que você coloca leite em pó? É pra dar gosto melhor? É pra firmar? É pra não derreter no calor? Qual é a função do leite em pó nesse caso? Então, aqui pra mim a função do leite em pó é ele dar uma certa estabilidade ao chantilinho. E também dá um gostinho mais especial, né? Mudar o gosto e deixar um pouquinho de estabilidade. É esse o motivo? Isso. Porque como eu moro no rio, o rio ele é bem quente, né? Sim. Embora a gente esteja numa época que seja um pouco mais pro frio, mas hoje tá bem quente aqui. Tá. Você tá misturando água gelada pra melhorar a tecido. Água gelada pra hidratar. Boa. E mexe... Eu não vou colocar muita água gelada porque eu... Oi? E mexe bem com a espátula. Não precisa voltar pra batedeira. Mexe bem com a espátula. Isso aí, ó. Olha que bonito que tá ficando. Eu não vou colocar muita água gelada porque eu vou tingir ele todo de uma cor só. Então o corante ele vai me ajudar a hidratar esse chantilly, tá? Boa, boa. Então vamos lá. Eu vou tingir aqui com corante roxo. Tô usando corante em gel roxo. Isso. Boa. E a gente vai misturando aqui, ó. Vai ficar um lilás bonito. Isso. Eu vou querer ele um pouquinho mais escuro que um lilás. Tá. Boa. Tá vendo, pessoal? Pra ver que o próprio corante de base... Prestem atenção. Então, você percebeu que ele não foi colorindo o chantilly enquanto ele batia? Ele bateu mais duro e foi hidratando o chantilly fora da batedeira em funcionamento. E agora ele tá hidratando mais com o corante. Vocês entenderam? Por quê? Porque as pessoas perguntam o tempo todo pra mim. Ah, em que momento eu coloco o corante? Tá aqui o Felipe ensinando. Exato. Por quê? Porque eu coloco o corante um pouco depois de hidratar porque vai me facilitar no manuseio. Porque se eu atingir ele muito pesado, eu vou fazer muita força pra salvo. Exatamente. Felipe, 400 pessoas. Oba! Dei, aproveita e me explica uma coisa que eu tenho curiosidade. Ai, meu pai. É o Ego. Quer ver? É isso aí mesmo. O que é Ego? Eu não sei. Quer eu saber, eu posso falar de novo. É que assim, ó. Eu não sei de onde que eu inventei isso. Porque toda vez que alguém cai e não se machuca, eu grito Ego Tanso. Quando eu tô muito feliz, eu digo Ego, que coisa boa. Conseguiu entender? Então agora já entendi. É uma expressão de felicidade. Agora já entendi. Eu vou passar a usar. Vou passar a usar então a sua expressão. É uma expressão de felicidade quando você tá tirando sarro de alguém. Entendeu? Ó, vou colocar mais um pouquinho de corante. Eu quero ele um pouco mais escuro. Tá. Olhem, pessoal, como o chantilly tá ficando lisinho e bonito. Quantos graus você acha que tá aí no Rio, mais ou menos? Eita, aqui deve estar uns 27, 28. Por aí. Por aí. Quantos graus nós estamos aqui? Você vê, pra mim tá calor. Ainda mais usando o Doma, né? De acordo com o Android, tá 17 graus. Aqui tá 17 graus agora. Aí, pra vocês, né? 17 graus. Seria bom se aqui tivesse assim também. Eu gosto de frio. Olha que bonito. Tá ficando o chantilly, gente. Olhem. Olha. Não tô vendo o bolo. Tá dando pra ver? O chantilly. E lá no Rio, segundo o Google. Eu pôr que lá no fundo ainda que eu tô puxando pra cima. Você consegue ver os comentários também, não, né? Não, porque desativou. Ninguém tá comentando. Tá. Depois eu ativo os comentários, tá, pessoal? Eu desativei os comentários pra vocês verem bem. Tá dando pra ver, ó? Tá. Olha que lindo. Tá vendo? Pra mim aqui já tá bom. Gente, quando vocês perguntam, Déia, por que o meu chantilly tá erado? Porque bateu demais, em velocidade alta. Déia, como é que tira o ar do chantilly? Aí, ó. É uma aula pra ver como que tira o ar do chantilly. Aí, aqueles que não assistem a Déia, pergunto todo santo dia. Déia, como tira o ar do chantilly? É só assistir live. Cadê? Ensina. Felipe, ensina. Vou mostrar assim, né? Ó. Olha ali, gente, que bonito. Viu o segredo? É carinho. Parece um sorvete, né? Parece um sorvete. Bem, né? Agora a gente vai aplicar no bolo. Eu tô usando aqui um bolo fake e a gente vai alisar. Vamos lá. Pessoal que acha que alisar um bolo, alisar em um bolo fake de isopor é fácil, tenta e depois me conta. Pessoal acha que assim é fácil no bolo fake? Então tenta alisar num bolo fake e depois você me conta se é fácil. É mais complicadinho porque é mais leve. É muito pior decorar um bolo fake, é muito pior. É muito melhor decorar um bolo de verdade. Só que a gente não tem bolo de verdade toda hora pra fazer live. É custo. É, e sem falar que se for aprendendo mais difícil, depois o mais fácil vai ficar tranquilo. É verdade. É verdade. Eu aprendi assim, o mais difícil vai depois ser o mais fácil. Sim. Como daí, como diz o Catarina, é só colocar o pé nas costas. Sim. Vamos lá. Eu tô usando uma manga de confeitar porque vai ficar mais fácil e mais uniforme aqui. Ok. Agora podemos aproximar bem a câmera? Aí. Muito bom. Ele está colocando o chantilly com uma manga de confeitar sem bico. Olha lá. Isso, não tô usando bico. Mas quem quiser pode usar o bico perler também, tá? Não tem problema. Só cortar a manga já é o suficiente. Não precisa nem usar bico. Olha lá, gente. Olha só. Vai alisando. Sabendo a importância de uma bailarina, as pessoas perguntam pra mim, Felipe, o que eu tenho que comprar como iniciante? Compre uma boa bailarina, que vai te ajudar muito. Exatamente. Vai poupar muito o seu tempo. Gente, porque se você não girar o bolo, você vai ter que ficar girando em torno do bolo. É muito mais difícil. Não é verdade, Felipe? Isso é verdade. A primeira coisa que eu comprei quando eu comecei na confeitaria, eu comprei um kit de confeitaria e dentre eles uma bailarina. Às vezes a gente pensa assim, ah, vou começar comprando uns 500 bicos. Besteira. Besteira. É verdade. Veste primeiro na forma e na bailarina. Aí depois compra um bico. Eu vou falar por mim. Eu tenho bicos que até hoje eu não usei. Imagina eu que tenho um kit de aro de forma que eu nunca usei na minha vida. Pois é. A viagem, né, cara? Mas a gente não sabe quando começa, né? É, a gente vê um monte de coisa que é comprado. Vamos lá. Olhem, gente, ele passa. Percebam, observem os detalhes. Você que está aprendendo e vai querer reproduzir este bolo depois, percebam os detalhes. Você percebeu que ele não está deixando buraco entre uma camada e outra do chantilly que ele está colocando? Não é à toa que ele está fazendo isso. Ele está fazendo para ensinar como é que você faz. Tem gente que vai colocar a camada, coloca uma camada de uma distância assim da outra. É coisa para você voltar e ter que preencher o chantilly. Isso, aí fica aqueles buracos. Aí para ficar preenchendo depois você tem mais trabalho. Né? Outra coisa, é melhor colocar chantilly a mais e ter que tirar para tirar o excesso e acertar o bolo do que colocar chantilly a menos e ter que ficar o tempo todo repondo o chantilly porque chegou direto no bolo. Enquanto você faz isso, eu vou lendo os comentários, tá? Pode ser. Vai lá, vamos lá. Podem fazer alguma pergunta sobre chantilly que agora eu ativei os comentários e daqui a pouco eu vou tirar os comentários de novo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Está muito clara a iluminação? Está ótimo, está ótimo, está ótimo. A Izete falou, estou aprendendo cada dia mais ideia. Ego. Eu sempre começo alisando por cima porque quando eu for para a lateral, o chantilly a lateral sobe, ele tem tendência a subir. Sim. Então se eu primeiro ficar lateral em cima, eu não vou ficar sempre lateral em cima e nunca acaba. Sim. O bolo redondo é mais fácil de confeitar? Qual é a tua opinião, Felipe? Redondo ou retangular que é mais fácil? Olha, eu acho que vai variar muito da decoração. Mas para alisar um bolo? Para alisar eu acredito que o redondo. O redondo é mais prático. O círculo da bailarina, você vai de uma forma única, sabe? Sim. Agora vamos para a lateral. Eu vou acertar a espina. Vou usar essa espátula aqui. Está usando uma espátula grande. Você sabia que eu comecei a alisar bolo com régua de escola? Não entendi. Sabia que quando eu comecei a alisar bolo eu usava uma régua da escola? Sério, eu nunca usei a régua. Consegue, você consegue. Tenho certeza. Olha como está ficando bonito. Nunca usei, não. Olha lá. Vocês perceberam que quem faz o trabalho todo é a bailarina, não é o Felipe? Ele segura e gira a bailarina. Exatamente. Eu não estou mexendo a espátula. É só a bailarina. A única coisa importante é que ele deixa a espátula reta. Exatamente. Olha que bonito, gente. Você sabia que eu uso espátula profissional e aquela de plástico bem vagabunda também? Uso essas duas. E eu consigo ter controle melhor do que eu estou pegando o cabo da espátula? Eu consigo ter controle melhor pegando o cabo da espátula, sabia? Aqui em cima está vendo que ficou umas brestasinhas? Sim. Eu pego aqui o excesso da espátula e vou rebocando, sabe? Entendo. Isso. Nossa, mas está muito lisinho a lateral, hein? Que lindo. Está muito bonito. E aí eu vou com a espátula de novo. Você tem ideia de quanto você praticou para alisar desse jeito? Muito. Eu comprava chantilly só para alisar. Só para ficar alisando o fomo. Eles não foram só para treinar. Então, o pessoal... Sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso, Felipe? Porque tem gente que tenta alisar a segunda vez. Não deu certo, já fica desesperado que não serve para a coisa. É verdade. Para mim aqui já está bom, tá? Acho que está conseguindo ver aí. Está. Está bom. É porque eu sei que você vai trabalhar mais um pouco em cima, né? Isso. Ele não está finalizando o bolo. Olha o que ele vai fazer agora. Eu sei porque ele já contou para mim. A ideia sobe em primeira mão. O que ia ser a decoração? Então, vamos lá. Aqui eu vou acertar um pouco a quina. O que é a quina? Mostra para a pessoa que não sabe o que são quinas perfeitas. As quinas aqui, está vendo? No topo do bolo. Nas vértices, né? Ela tem que ficar retinha. Então, a gente usa a espátula angular ou qualquer outra espátula da sua preferência para você fazer esse acerto aqui da quina. Mostra como é que acerta a quina. Isso. O ideal é você ter uma distância para você ver a altura do bolo para não ficar torto. Ok. Ok. Perfeito. Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho e vou. Sempre de fora para dentro. Empurrando. Vou até o meio. Tiro o excesso. E venho. Boa. Olha como que ele está fazendo, gente. Está dando para ver ou está muito claro? Deu uma clareada bem grande agora, mas já passou. Já passou. Já normalizou. Já normalizou. Não, já normalizou. É. Melhorou? Melhorou. Eu estou com um LED na câmera do prazer. Não, mas não é do LED, não. Acho que é do professor, não. É, clareou de novo. É, clareou de novo. Melhorou? Ainda não. Agora melhorou. De novo. Agora melhorou. É que ele dá umas focadas, sabe? A luz estoura, né? Claridade. Olha lá, gente. Como é que ficou as coisas? Está dando para ver? Para mim, aqui já está bom. Tá. Tá. Vou tentar dar mais uma desoiada aqui. Pronto. Ah, sabe o que que é? Quando você se abaixa. Ele dá o reflexo quando você se abaixa. Por causa da parede no fundo, né? Pode ser. Pode ser. Me diz uma coisa, Felipe. O celular que está filmado é que ele tem o desenho de uma fruta atrás? Se for, é o da ideia também. Não. Ainda não é esse. Ele está dizendo que o meu tem um tomate atrás. A verdade é que aconteceu isso porque era mal da marca, mas então não é. O meu tem um tomate. Não, o meu ainda não é esse, não. Aqui eu vou com papel toalha, meio que úmido, para limpar a minha base, tá? Tá bonito. Tá. Tá. Pra mim, é a parte mais chata que tem pra fazer. Também acho. Eu já meto o pano aí e às vezes enfio o dedo no bolo e dá aquela coisa linda. Aí, aí meto o dedo no bolo, tem que botar uma pitanga pra disfarçar. É bem isso. E aqui, gente, eu tô fazendo direto na bargarina, tá? Eu não tô usando o cake boy. Boa, 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 boa. Já consertou muito o bolo? Olha, vou contar uma história pra você. Eu fui entregar um bolo uma vez pra uma cliente. A porta do carro não voltou na lateral do meu bolo? Nossa. E eu já na porta da cliente pra entregar o bolo? Eu tinha um infarto. Eu já caia... Eu já disfarçava, dizia que ia desmaiado. Eu não, eu não sabia o que que eu fazia. Eu sei que a minha reação foi. Fechar o bolo lá, falar, me espera cinco minutinhos pra ela voltar. Eu vim em casa, peguei tudo que eu tinha de material pra casa da mulher consultar o bolo. Eu dizia, querida, eu vou pro HU e já volto. Ah, mulher é dramática. Mulher é dramática. A gente já infarta ali na porta da casa do cliente. A gente já infarta ali na porta da casa do cliente. A gente já infarta ali na porta da casa do cliente. As notem que a dona de quarto do bolo não tava em casa. Era só a granela. Caralho. Ô, Felipe. Eu faria duas... Ou uma ou outra. Eu tinha duas opções. Ou eu infartava e fingia que tava tendo um infarto fulminante na hora, pra mulher ficar com dó. Ou eu dizia assim, senhora, faz parte da decoração. É uma nova técnica na Inglaterra. É rústico. Senhora, tá bombando na Inglaterra. É a nova tendência. Senhora, tá bombando na Inglaterra essa decoração. Fica com o bolo, pelo amor de Deus. Isso é uma tapa de porta. Em inglês é como... Ai, gente, vamos... Vamos lá. Mais ou menos isso. Como eu falei no início, a técnica... Oi? Eu já criava o nome em inglês. Porta no bolo. E já dava o nome pro bolo. Ah, ideia. Só você. Então, como eu falei no início, a técnica que a gente vai utilizar aqui é a wave cake. São aquelas texturas aleatórias na tela do bolo. Super fácil de fazer. Sim. Existem umas espátulas específicas pra essa técnica. Mostra pra mim. Mostra pra mim. Um ambiente aqui, ó. Põe a mão. Tá dando pra ver assim, ó? Tá. São espátulas bem pequenas. Elas são bem pequenas. Elas são bem pequenas, tá? Tem vários modelos aqui. Tá. Eu vou utilizar uma. Eu vou utilizar uma aqui. Não, primeira vez. Tá fazendo agora. Muito obrigado a vocês que estão aí. Gente, depois que acabar a live, eu quero ver se ele vai ter 500 novos seguidores no Instagram. Vamos em forma de gratidão. Pessoal, em forma de gratidão. Vamos lá seguir ele na rede social depois? Vamos? 100 pessoas seguiram desde o começo da live. Ó, desde o começo da live, 100 pessoas seguiram você. Aí sim. Vamos lá. Olha, se tiver... Se a gente bater o recorde da live que foi do Kelp, eu vou soltear um acesso a um curso online. Um curso online? Eu. Eu vou soltear. Tá, então se tiver 751, já dá pra fazer o sorteio. É, tá em 135. Exatamente. Mas acho que eles não querem curso online. Eles nem gostam de curso. É. É, também estão começando a achar. É, a gente compartilha com os amigos. Vamos lá. Aqui, ó. Tá dando pra ver? Vamos lá, vamos ver. Mais pertinho. Eu vou utilizar esse modelo aqui, ó. Tá, deu pra ver o modelo. Vamos lá. Agora, bem pertinho. Agora aqui. Agora, mostra bem pertinho do bolo pra mim, por favor. Minha câmera woman. Ai, que chique. Ai, que chique. Tá dando pra ver? Isso, tá dando pra ver. Um pouquinho mais perto. Então, câmera girl. Câmera girl. Ah, agora deu. Ah, perfeito. Perfeito. Ó. Força na peruca. Eu vou fazer primeiro... Eu vou fazer o primeiro rodapé do bolo, normalmente. Ó. Olha. Ah, tem que puxar o primeiro reto. 542. Isso. A hora que chegar 542 aí, printa, toma. Aqui tá 544. Tá dando pra ver aí? Retinho a espátula. Ok. Vou passar mais uma vez. Tá. 50. Pô, pessoal, acho que tá querendo ganhar curso, hein. Passa mais de uma vez pra acertar, é isso? Isso. E ele fica mais no risco preciso. Tá acertando. A parte de baixo é sempre reto. Isso. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Cada print que eu dou tá aumentando. Isso é bom. Pode ir printando, então. Pode ser de print. Olha. Ó, eu vou acertando e fazendo uma leve pressão com a espátula. Mas nada muito forte pra não arrancar o chantilly do bolo, tá, gente? Boa, Filipe. Agora que vem a técnica. Vamos lá. Tô de olho na minha espátula. Eu vou manter a espátula. Gente, a espátula tem que ficar reta no bolo, encostada. Só que eu vou dar uma leve diagonal pra fora do bolo. Eu quero só que a parte de baixo, do meio pra baixo da espátula, encoste nitidamente no bolo. Ou seja, não vai encostar a espátula inteira, vai encostar metade dela. Isso. Porque eu vou começar a riscar por cima desse risco e subindo. Tá. Então, vamos lá, ó. É bem aleatório. A gente não tem uma ordem certa. Então, a gente risca, gira a bailarina e vai subindo. Olha que bonito. Olha que bonito, gente. É zigue-zague na espátula. Isso. Eu achava que não podia ficar passando muitas vezes no mesmo lugar. Não tem problema. Tá vendo? Show de bola. Fica como se fossem aquelas texturas de parede, gente? Sim. Tem um nome aquilo. Eu esqueci. Também esqueci. O Tom falou que é reboco. Não é reboco. Tipo isso. Ó, posso ir de novo. Não tem problema. Bem na lateral de novo. Pode continuar. Eu achei que fazia só uma vez. Não, eu tô fazendo de novo pra pessoal ver, ó. Vai embaixo primeiro. Tá vendo? Show. E agora eu vou de novo. Bora lá. Encosta só os dentinhos da metade pra baixo da espátula e sobe e desce. Eita, que coisa mais boa isso aí, gente. É simples assim? Simples assim. Ah, entendi. Em cima. Em cima. A textura não tem que ficar uniforme, pessoal. Tá? Ele tem que ficar trabalhado. Tá. Em cima eu posso vir com a espátula assim também, ó. Fazer em cima. Boa. Ponta da espátula. Show. É, quem trabalha é a bailarina, gente. E o controle da mão. Olhem. Exatamente. Tá? Ok. Não tem uma ordem que precisa. Agora vem o que eu falei que ia ficar mais escuro. Eu vou aplicar glitter roxo. Glitter roxo? Isso. Tá. Deixa eu só desligar o ventilador aqui, porque senão vai ficar tudo pra nada. Nós não queremos. E a gente não quer ir. A gente não vai matar tudo. Vamos ver. Vamos lá. Chegamos a 615 pessoas. Rego, como diz a ideia. Vai lá. Glitter roxo. Ó. Eu tô usando a bombinha com o caninho. Tá. Não se assustem. Não. Vou explicar por que eu uso o caninho. Não tem álcool. O caninho. Não tem nada. Não tem álcool. Não tem álcool. Não tem álcool. Nada. Só o glitter mesmo. Tá. Eu uso com o caninho, porque o caninho, ele vai me ajudar a economizar o glitter. E vai aplicar de uma forma mais uniforme também. Tá. Então, rende. Tá? Pra rendimento. Tá bom. Eu tô tendo isso. Isso. Eu já testei e deu certo. Então, agora eu faço assim. O que que eu faço? Eu vou girando a bailarina e vou aplicando. Ela que vai dar o brilho. Isso. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou ver o que o pessoal tá comentando, tá? Tá, ok. Vamos ver o que o pessoal tá comentando. Tá dando pra ver bem o que ele tá fazendo, pessoal? Pessoal tá dizendo que é um show. A Silvia falou que tá top da Galáxias. A mamma Mia falou que tá show essa live. A Lídia falou que comecei a seguir ele. A Roberta falou que a Deia tá linda. Exato. Tá escutando o ruído da bombinha? Oi? Tá escutando o ruído da bombinha? Tô. Ela tá cantando, né? Tá. Ela tá sorprendendo, tadinha. Acho que ela tá... Deu ruim ela. Mas deu pra fazer. Show de bola. Tá vendo? Show de bola. E agora? O que vamos fazer? Agora eu venho de novo com o meu papel toalha. Eu vou tirar aqui o excesso do clipe do prato. Tentar chegar o mais perto possível do bolo sem danificar o bolo. A Mariazinha falou que a tua bombinha tá conversando com você. Ah, boa. É. Ela tá trocando uma ideia comigo. Ó, a moça falou aqui, ó. Deia, meu esposo disse que essa decoração é textura, porque ele é pintor. Ego. É, achei, é isso, cara. Gente, tem várias formas de você fazer o wave cake. Não precisa necessariamente usar uma espátula de textura. Você pode usar uma espátula reta e ir subindo. Aí você vai fazer só as linhas onduladas no dolo, entendeu? É. A bombinha vai fazer uma live já já. A bombinha vai fazer uma live. Tu vai fazer aquelas rosinhas pequenininhas em volta, não? Você me mostrou na foto? Não, eu fiz flor. Tentei, né? Fazer uma flor em bico de confeitado. Tá aqui. Já tá até pronto. Vou colocar em cima. Ah, tá. Eu achei que eu ia fazer aquelas mini pequenininhas, sabe? Que tu me mandou a foto. Posso fazer também, não tem problema. Passa aqui na lateral. Quer fazer? Vamos fazer. Deixa eu só pegar aqui o bico. Combinado não sai caro. Combinamos que se chegasse a 751 pessoas, teria sim sorteio. Aqui eu vou utilizar o bico. E agora eu vou devolver o número aqui, mas eu vou ver pra você. Deve ser o 21, o 32. Deixa eu ver qual é. Deve ser o 32. Isso, é esse mesmo. Ou é 32, ou é 21, ou é 22. São os três mais parecidos. Isso. Bico Pitanga Aberta. Bico Pitanga Aberta. Vamos lá. Vamos lá. Ó, deixa eu ver se ela consegue pegar aqui bem perto. Tá dando pra ver aí o bico aqui? Tá dando pra ver bem. Ó, eu vou Pitanga Aberta. E girar em volta dela. Tem gente que disse que tava bonitinho. Tem gente que tava bonitinho daquele jeito, mas cada um faz como achar melhor. Vamos lá. Vê se vai aparecer mais. Mil vezes agora. Mil. Deixar essas duas aqui. Vou girar aqui embaixo agora. Isso. Show. Faz uma graça. Isso mesmo. Olha. Ó, deixa eu olhar. Quer acender a luz pra ver? Acho que assim tá bom pra ver melhor. Melhor, melhor. Gente, vocês têm noção como é difícil fazer uma live pra 500 pessoas? Vocês têm noção? Vocês têm noção como a mãozinha da gente treme quando tem alguém nos olhando? Ó. Né, Felipe? Muito. Uma vez eu fui numa feira, Felipe, e tinha duas confeiteiras muito boas. Elas não eram conhecidas. Elas faziam bolo na região de Taubaté. Elas tremiam tanto, porque tinha muita gente olhando. Tanto, tanto, que elas não conseguiam confeitar. Nossa. Não é fácil fazer live, gente. Quando eu quero mostrar uma técnica muito difícil, eu não faço live. Eu faço vídeo gravado. Porque eu preciso de concentração. O Felipe tá confeitando, tá ensinando, tá conversando. Olhem só. Tá dando pra ver melhor? Tá dando pra ver melhor. Muito bom. Show de boa. Vou fazer umas aqui em cima. Tá. Ó, gente. Eu confio em vocês, hein? Vamos agradecer ao Felipe. Vamos seguir ele, tá? Pelo menos 500 pessoas, tá bom? 500 pessoas seguindo? Tá ótimo. Olha que bonitinho, gente. Olha lá. Faz uma rosinha com o bico pitanga aberta, pequenininho. Tá? Faz com o 22, faz com o 21, faz com o 32. Jogou o roxinho. Olha que bonitinho. Podia ser um glitter rosa também. Né, gente? Podia ser glitter da cor que vocês quiserem. Olha que bonitinho, gente. Tá vendo? E é treinando, tá? Não é fácil. Não pense que é fácil as coisas. Porque ver a pessoa fazendo parece fácil, né, Felipe? É verdade. Vou tirar aqui um pouquinho de verde pra fazer umas folhinhas. Boa! Vamos colocar umas folhinhas. Vamos lá. Quem não gosta das rosinhas, simplesmente não as coloca, tá? Enquanto ele tinge de verde, olha mais nos comentários, que eu sou dessas. Arrasou! Arrasou! Olha, eu já sigo. Vamos lá. Voltou os comentários. Voltou os coraçãozinhos. É, meu bem. O pessoal tá dando parabéns aqui bastante. Obrigado, pessoal. Mandando o coraçãozinho. Coloca as folhinhas verdes, já tá colocando. Lindo. Michele do Rio de Janeiro, beijo. A Vanessa disse que tá lindo demais. A Novaes que arrasou. Tem gente de Poços de Caldas. Ficou muito mimoso. Olha! A Tamires ficou show. A Maria disse que tá top. Tá ficando cada vez mais lindo. A Cris. A Ellen amou. A Cida disse que já te seguia. Quem mais? Fofo! A Izetia falou que é fofo. Geni falou que é parabéns. Caroline falou que arrasou. A Eunice disse, olhando parece fácil, mas não é bem isso. A Mel começou de seguir. Parabéns a vocês. Um dia quero fazer um assim, Vano. Gostosuras do Lourenço disse que tá lindo. A Mari falou que está lindo o bolo. Lindo demais. Lima. Maria, parabéns. Você fez... Tá dando pra ver a Cida Norte? Com a Deia? Não. Esse não é Cria da Deia. Ainda não, mas não vou fazer o que é. Esse não é Cria da Deia. É. Só queria do canal da Deia. Ah, do canal é. Vamos lá. Só dando pra ver aqui o tom que eu fiz de verde. Eu fiz um tom de verde meio mujo, bem clarinho. Como se fosse um verde cito. Tá. Um verde meio azulado aparece pra mim na câmera. E isso, mais ou menos isso. Então vamos lá. Então, ó. Eu tô usando aqui o bico 349. Ele é bem pequenininho. Mas é o bico folha... É o bico folha igual ao 113 ou é o bico de pato? Bico de pato. Bico de pato. Gente, bico folha... Parece um bico de um pato. Porque existe dois modelos de bico folha. Existe vários tamanhos de bico folha. Mas modelos que eu conheço, existe dois. O folha normal e o folha bico de pato. Tem esse folha, ó. Esse aqui é pequenininho. Tá dando pra ver aí? Agora focou. Bico folha normal. E o bico folha bico de pato. Isso. Boa. A gente vai usar ele em pézinho assim, tá vendo? Tá dando pra ver? Show. Tá. Eu vou pegar aqui, ó. Entre uma e outra. Tá dando pra ver aqui? Tá dando. Eu vou pressionar, fazer uma ondinha e puxar, ó. Ai, que lindo! Tá. A mesma coisa aqui do outro lado. Ego. E assim eu faço nas outras. Show de bola. Olha que bonitinho, gente. Eu amo fazer essa polinha. É bem facinho de fazer. Ó. Ele faz um trabalhadinho com a mão. Limpa o bico. Isso. Limpa o bico. E agora eu vou aqui pras laterais. Eita. Encostei nas flores que eu fiz. Não dá nada. Não tô enxergando. Eu não enxergo direito mesmo. Aqui, ó. 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 Essa escorreu. Não tem problema. Deus é mais. Aí. É por causa da minha posição aqui. É porque é muito difícil você tentar fazer uma posição com a mão pra que as pessoas enxerguem. Tem noção da dificuldade, gente? Exato. Às vezes ele nem tá no ângulo correto pra mostrar pra vocês. Eu tô todo torto aqui. Eu entendo. Eu faço live agora. Não sei se todo mundo entende. Mas os corações estão quicando aqui ainda. Não vou te enganar, não. Eu tô vendo aqui pelo outro. Tô acompanhando aqui. Cheio de coração. Pessoal, segue lá. Aumenta aí a sua live. Senão não vai ter sorteio. Pois é, gente. Aí eu vou colocar aqui as flores que eu fiz em cima. Vou tentar colocar bem no centro aqui. Tá. Bonitas flores. Oremos. 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 Ouça o sotaque. Oremos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui qual vai ser a minha frente. Posso ser sincera pra você? Pode. Eu não colocaria porque tá tão chique, o bolo tá tão bonito. Eu não colocaria. Só não vou colocar, não. Tá bem mimoso. A minha esposa falou que tá mimoso. Você não se concorda comigo que já tá bonito assim? Tá. Eu achei que... Eu queria botar mais um coisinho. Coloque. Acho que ali no meio eu... Acho que combinaria essa rosinha. Será que não? Papel arroz especial. Ego. Vou colocar mais borboletinhas pra falar no especial. Boa. Você coloca... Você consegue... Quando você usa em bolo, você impermeabiliza ela? Impermeabiliza com chocolate. Boa. Pessoal que não sabe colocar borboleta no bolo, você tem que impermeabilizar com chocolate branco. Porque a parte da borboleta, que é papel arroz, não pode encostar no chantilly que amolece. Quando a gente tá fazendo live, que é rápido, certo? Eu vou colocar sem impermeabilizar. Sem impermeabilizar. Mas passam isso. Mas pro cliente tem que passar o chocolate. Porque daqui meia hora ela tá murcha em cima do bolo. Entenderam? Olha lá. Olha lá. Ah, que bonitinho, gente. Olha ali. Olha lá. Ficou uma graça. Como é que eu consigo enxergar com a tela escura, assim? Olha a diferença do bolo na minha tela. Tá muito bonitinho. Sobra aqui um pouco, mas com cuidado pra não rasgar. Elas são bem frágeis. É feito de papel arroz, tá, pessoal? Ou seja, a borboleta é feita de fécula de batata. É corante. Apesar do nome não é feito de arroz. Apesar do nome não é feito. Olha, mas ficou tão bonitinho. Olha lá. Ah, que bonitinho. Tá vendo, gente? E é o seguinte, né? É uma decoração que não vai muita coisa. Não encarece muito. Porque o que mais caro tem nessa decoração, gente, aqui, é o glitter. Concorda comigo, Felipe? Exatamente. O glitter, pra mim, é o mais caro. Porque chantilly tu vai ter que usar mesmo, né? A borboletinha chega a ser uma palhaçada de tão barato que é. Vem um pacote com 100 borboletas, né? Quanto que é? R$3,50? Ou R$5,50? É muito barato. R$3,50 é a boleta de papel de arroz. Gente, a borboleta é muito barato. O que é mais caro nessa decoração que ele tá usando é o glitter. Certo? Então, não vai a um custo alto. Por exemplo, hoje. Hoje tá na moda os toppers de bolo. Só que tem topper que é R$20. Concorda comigo, Felipe? É, depende do material, né? Do topper também. Eu já vi topper a R$25. Eu vou entrar no site deles também. Eu já vi a R$35. Caraca! Mas daí é aqueles topper e topper da balada, né? É. Pronto. Coloquei uma em cada... perto de cada florzinha. Não pode deixar voar! Né? Agora eu vou comentar. Agora eu quero saber deles. O que que eles acharam? Ó, vamos ver lá. Coloquei os comentários. E eu quero que vocês digam, sejam sinceros, vão seguir o Felipe ou não? O nome dele tá do lado do meu aqui em cima, ó. Se vocês olharem, deixa eu ver como que aparece o tom, por favor. A Jaque disse que já te seguia. A Arianna disse que tá muito lindo. Vou virar a câmera aqui. Ó lá, gente. É esse nome aqui, ó. Deixa eu tirar o meu som mais perto. Tá vendo? Ó. Felipe Tavares Cortines. Ó, tá vendo, gente? A Josi disse que acabou de seguir, ó. Mostra que ele tá ao vivo. Ó que show. Ó, que capricho. Amei. Da Isa, beijo. O que mais? Amei. O pessoal tá gostando. Tô achando muito lindo. O bolo tá delicado. Isso aí, né, Elen? Tá delicado mesmo. Lindo. Tereza. A Denise. R$ 9,00. Essa borboleta aqui, não. Essa aí. R$ 9,00 e 100 borboletas? Papel arroz especial. Foi lindo. Samarinha. Top. A Edna. Obrigado. Patti Cakes. Obrigado, meu amor. Felipe. Quero agradecer muito de coração. Muito, 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 muito. Ter disposto o teu tempo. Gostaram da live? O que vocês acharam? Toda segunda-feira tá bom pra vocês? Trazer alguém aqui pra fazer live? Hã? Bom, assim, a gente bate um papo. Você percebeu que enquanto ele decorava, eu procurei falar de coisas que vocês sempre me perguntam. Tá? Então agora vamos lá curtir a rede social do Felipe e agradecer muito a ele por, né? A pessoa podia estar descansando, né, gente? Tá aqui fazendo live pra gente. futuro pai de família. Futuro pai de família. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Obrigado.